E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Seto Corsa Vou bater o racha agora com a LaFerrari, vai ser Porsche Spyder vs LaFerrari Vamos ver quem vai ganhar, quem vai se dar melhor Claro que é o Luanzinho aqui né, vamos lá Os dois carros né, correm pra cacete, passam de 300km né, então vamos lá Vamos ver quem é que vai se dar melhor, quem vai chegar em primeirão Já deixei a LaFerrari comendo poeira Aqui tem que fazer a curvinha bem devagar, bem devagar pra eu não rodar Mais uma curvinha bem devagar aqui, de boa Vambora A Ferrari tá encostando, tá encostando Curvinha, curvinha fechada, opa Isso aí, isso aí, devagarzinho Isso, isso, delícia, vai devagar Bora voar Quero ver a Ferrari me pegar, cara Quero ver Uhul Demais Ah não, olha só Ah A Ferrari tá encostada aí Doida pra mim passar A desgramada aí Me passou Ah é Ah é Você vai ver agora Dá licença, dá licença Caraca Caraca, mano Tô voando, tô voando É só colocar uma asa que eu saio voando É muita potência, cara É muita velocidade Ó, e lembrando aí galera Que não tá no modo fácil não, tá Tá no modo simulador mesmo, cara Eu escolhi a Ferrari porque, pô Ah lá, a Ferrari corre pra cacete, mano E esse Porsche também aqui Spider Pô, é sinistro Estou jogando no circuito de Monza Um circuito modificado Calma, calma Aqui eu tenho que passar Nessa curva Pianinho Pianinho Agora eu vou soltar o turbo Solta o turbo Nitro, né Quer dizer o nitro Turbo é Antigo Cara Essa curva inclinada Aqui é muito bacana Treme muito volante, cara Meu G27 Treme pra caramba Quando eu passo Nessa curva Inclinada Olha só como treme Treme muito, cara Esse Porsche Está incluído no pack Que foi lançado semana passada Pessoal Tá na extinta Baratinho Tá três e noventa e nove Tá aí Ganhei Primeirão Ela Ferrari Você não tá com nada, hein Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe o seu like O seu comentário Também não esqueça De se inscrever no canal Parceirão do Luan Gamer O AP Gameplays O link do canal Tá aí na descrição Valeu galera Até a próxima Até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Fui E até o genuinely E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma